Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um novo glitch para você conseguir qualquer carro de graça, sem pagar nada Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Família, vamos passar de mil likes rapidamente? Deixa o seu like aí, monstrão! E para efetuar esse glitch você vai precisar da ajuda de um amigo Quem vai me ajudar aqui é o Mano Ajudando GTA, link do canal dele vai ficar aí na descrição Como vocês podem ver, estou aqui numa sessão apenas por convite e convidei o Mano Ajudando Galera, eu estou fazendo um glitch na nova geração Eu não tenho certeza se esse método funciona também na antiga geração, mas você da antiga pode testar E se estiver funcionando, deixa seu comentário aí no vídeo E para fazer o glitch você vai precisar adicionar uma corrida aos seus favoritos Eu vou deixar o link dessa corrida aí na descrição para o PS3 e PS4 e também para o Xbox 360 e o Xbox One Então adiciona essa corrida da descrição aos seus favoritos Agora é o seguinte, assim que você estiver na sessão com seu amigo e também com a corrida O que você vai fazer? Você vai ter que ter uma garagem, é claro E nessa garagem ela precisa estar com bicicletas, beleza? Então coloca aí bicicletas nas suas garagens, né? Para não ter nenhum problema de aparecer uma ou outra garagem, coloca aí as bicicletas Agora é o seguinte, o seu amigo tem que estar com permitir espectadores ligado Eu vou mostrar aqui para vocês onde fica Vai aqui em GTA Online Daí você vai aqui em Opções Permitir espectadores ligado Você pede para o seu amigo deixar ligado dele Beleza? Agora você vai aqui em Opções Amigos Ajudando em GTA Que é o seu amigo, no meu caso é o meu amigo aqui Que vai me ajudar Vamos aqui assistir ao jogador beta Ó, já estou assistindo Agora você vai pedir para o seu amigo Entrar em qualquer corrida Criado pela Rockstar Qualquer uma Pode ser qualquer uma, cara Assim que seu amigo entrar na corrida Simplesmente ele vai iniciar normalmente Então ele vai sair confirmando tudo Começou a corrida Vai começar essa contagem Passou a contagem É só o seu amigo fechar o aplicativo do GTA Então ele vai apertar o botão PS E vai finalizar o aplicativo Vai demorar alguns segundos Assim que ele finalizar Vai dar uma tela preta E depois vai aparecer uma mensagem Então Vamos esperar aqui A tela preta E agora a mensagem Aqui na mensagem você aperta em Continuar Você vai entrar Em uma sessão do GTA Online Entrou na sessão Você vai perceber Que você vai estar bugado Não vai aparecer ali Não está aparecendo em qual sessão que eu estou Se eu estou numa de convite Numa pública Agora é o seguinte Vamos aqui em Options Vamos GTA Online Serviço Jogar um serviço Adicionado aos favoritos Vamos em Corridas E vamos entrar naquela corrida Que eu falei O nome dela é o teste Aqui galera É o teste Vamos entrar nela O nome da corrida galera É em teste Não é o teste Como eu tinha falado Agora é o seguinte Você vai escolher a categoria Do carro que você quer No meu caso Eu vou colocar aqui Um carro super E vamos em Continuar Ali você deixa Ponto a ponto GTA Beleza Agora vamos aqui Deixa fechado E vamos aqui em Jogar Sozinho Agora você escolhe O carro que você quer Pode ser o seu personalizado mesmo Ou pode ser Qualquer um ou outro aqui Qualquer um Se quiser Vamos pegar esse Z em torno Confirma Confirma tudo Vamos aqui pronto para jogar Como vocês podem ver A corrida é bugada Ela vai iniciar Dentro da garagem Vai começar a contagem Assim que a contagem terminar Você vai descer do carro Toma cuidado para não sair da garagem Mas se sair também não tem problema É só você voltar Agora você vai aqui Onde está As bicicletas O que você vai fazer Você vai segurar o triângulo Antes da barrinha Vermelha que aparece ali embaixo Chegar no final Você vai apertar o direcional Para a direita Então vamos lá Segurei o triângulo Vai começar a carregar Apertei o direcional Para a direita No finalzinho Olha o que vai acontecer Galera Vai dar esse bug Eu vou aparecer com o carro Aqui fora Fechou Dá uma aceleradinha De leve Agora você pode Fechar aqui A corrida Vamos sair da corrida Assim que você aparecer Na seção novamente O que você vai fazer Vamos Aqui No menu de interação Cadê Solicitar veículo pessoal Entrega Em andamento Vamos esperar Entregar O carro E é muito importante Você não está com nenhum carro Fora da garagem Quando iniciar o glitch Beleza? Então Não deixa nenhum carro Fora da garagem Quando você for iniciar o glitch Aí ó Peguei o carro aqui E vou levar Para Minha garagem Pronto Um carro Zero Zero Quilômetro Gratuito Olha aí moleque Que show galera Beleza? Daí você pode levar ele Tunar Na Los Santos Esse carro aqui Ele não vai ter o valor alto Beleza? Porque ele foi duplicado Utilizando uma bicicleta Mas se você colocar aí Fazer modificações no carro Claro que as modificações Vão contar no valor do carro Beleza? Então Esse carro aqui Olha aí Zero Galera Um glitch fácil Você pode aí Conseguir qualquer carro Que você quiser Qualquer moto Que você quiser Fazendo esse glitch Um glitch insano Queria agradecer A participação do mano Ajudando o GTA Link do canal dele Está aí na descrição Vamos passar aí galera Rapidamente De mil likes E se você gostou Deixe seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo